Música Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um tutorial dessa maquiagem, tá? Que eu escolhi fazer com os tons um pouco mais puxados pro rosa, vinho, certo? E eu gostei bastante do resultado final, tá bom? Eu procurei usar coisas bem fáceis de ser encontrado por vocês, tá bom? E eu acho que ficou um tutorial bem rapidinho, assim, bem simples, tá? E é isso, vamos conferir o tutorial? Música 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 Eu comecei com o corretivo da quem disse Berenice A cor dele é a AG, tá? Pra quem quiser saber Logo em seguida, coloquei a base da Vult Eu tô testando, tá? Se eu gostar bastante dela, eu gravo um vídeo E ela é da cor 01 Coloquei em seguida o pó Porque eu sempre tive essa mania de colocar o pó antes do blush Mas eu acho que eu aprendi com a boca rosa, se eu não me engano Que é legal que vocês apliquem o blush antes do pó Mas eu vou contar a ordem que eu fiz, tá bom? Depois da base, eu coloquei o pó Eu escolhi colocar um pó translúcido Porque eu acho que ele consegue segurar mais a maquiagem E como vocês estão vendo, eu quase não uso ele, né? Brincadeira, gente Eu tô amando muito usar ele Tem há bastante tempo Mas quando eu faço uma maquiagem um pouquinho mais elaborada Principalmente pra gravação de vídeo Eu gosto sempre de usar ele Porque ele consegue dar uma segurada mais na pele, tá bom? E em seguida, eu apliquei o blush da Maybelline A cor dele eu não vou saber dizer pra vocês Mas eu vou dar uma pesquisada E vou deixar todos os nomes certinho com as cores Tudo bonitinho no post desse vídeo Que o link vai estar aqui embaixo E como vocês viram também Eu dei uma certa caprichada na hora que eu botei Mas quando eu vou gravar vídeo Eu gosto sempre de dar um pouquinho mais De colocar um pouquinho mais de produto Porque às vezes a câmera acaba Que não dá pra ver tanto Então eu gosto sempre que dê pra dar um certo destaque Na maquiagem quando eu vou gravar um vídeo Por isso que eu acabo colocando um pouquinho mais de produto Pra dar um certo destaque, tá bom? E como vocês viram também Nesse vídeo Tivemos uma surpresa Que eu deixei principalmente pra mostrar nesse vídeo Tá? Que foi o batom líquido Da quem disse permissão Eu estou amando Minha mãe comprou hoje Eu fui comprar com ela E minha avó que me deu de presente E eu estou apaixonada, gente Não foi uma primeira impressão Porque eu já tinha aplicado ele Tá? Porque eu não consegui me segurar, gente Eu tentei, mas eu não consegui Como vocês estão vendo É que ele já está totalmente mate Totalmente E ele não é um batom que deixe desconfortável a boca Nem um pouco Bom, então meninas Foi essa maquiagem Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu escolhi usar uns tons meio que rosa Vinho Pra dar um diferencial, tá bom? Se vocês quiserem que eu faça mais tutoriais de maquiagens Com tons diferentes do que eu geralmente mostro pra vocês Cliquem bastante no gostei Que eu vou fazer com todo carinho, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão Ou quiser apenas falar comigo Comentem aqui embaixo Que com certeza eu vou responder vocês, tá bom? Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau